O que você faria se tivesse a sua residência invadida por marginais? Melhor ainda, o que fazer para evitar que isso aconteça? Olha, fica comigo até o final do vídeo, que tem dicas incríveis aqui, certamente algumas delas, ou talvez todas, você ainda não conhece, não pensou nisso. Tamo junto. Neste vídeo vou dar dicas muito boas para você, começando pela parte da prevenção, que sem dúvida é o melhor caminho até para quem possui uma arma de fogo como eu. Prevenção é tudo, o enfrentamento sempre o último recurso. Primeira dica, instale barreiras físicas no seu muro, exemplo, com certina, que é aquela fita que fica enrolada, cheia de arestas cortantes, parece um arame farpado, ou na falta desta, o próprio arame farpado, ou então uma cerca elétrica, que é bem comum hoje em dia, ou até aquelas pontas de lança, que antigamente o pessoal quebrava a garrafa e colocava os capos de vidro ali. Ou vai impedir que o marginal entre, ou pelo menos vai dificultar a sua entrada, vai desestimular. Segunda grande dica agora, tenha em casa um cão, de preferência de uma raça típica de um bom cão de guarda, mas se não for possível, mesmo um cão pequeno vai servir pelo menos de alarme, ou então de isca para o marginal de aperitivo. Brincadeiras à parte, eu tenho aqui a Kadima, não é treinada, está cansada aqui, a gente andou bastante, não sei se está pegando ela, está aqui do meu lado deitada. Ela não é treinada ainda como cão de guarda, mas só o tamanho, é um tamanho imponente. Um cão, uma cadela da raça pastora alemão, já impõe um medo, um respeito. Então, tudo ajuda. O cão é um coadjuvante, será um coadjuvante ou é um coadjuvante no seu esquema de segurança. Segurança não se faz com apenas um fator, mas o fator ter um cão de guarda, sem dúvidas, é um fator muito importante. Tem um vídeo meu específico sobre cães e guarda aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link desse vídeo. Então, após assistir a esse vídeo aqui, defesa residencial, que é um tema bem complexo, é um universo dividido em vários mundos, você pode ir lá e assistir esse vídeo que está muito bom, ele foi feito com um especialista em treinamento canino, ok? Então, depois vai lá e assiste também. Para que eu possa continuar produzindo vídeos de qualidade para a sua segurança, para a segurança da sua família, curte, se inscreve, também compartilha. Obrigado pela colaboração. Outra grande dica agora é o emprego, a utilização de ferramentas, de instrumentos, digamos assim, como este, por exemplo, minha machadinha Tomahawk. Acredite, um excelente instrumento para a defesa pessoal, ainda mais quando falamos em CQB. Local confinado, espaço pequeno, que são as residências, os cômodos de uma residência. Um facão Cucri, meu facão preferido, mas pode ser qualquer facão. E aqui uma arma contundente, extremamente contundente, diga-se de passagem. Uma bengala de moto, feita de aço maciço, inoxidável, é uma só, meu irmão, você já entendeu, né? E como eu não poderia deixar de citar, o emprego de lâminas, imprescindíveis para qualquer situação. Mesmo quem possui, quem tem o porte e a posse de uma arma de fogo como eu. Não descarto o emprego, a utilização de uma lâmina, né? Ou de lâminas em nenhuma situação. Ainda mais hoje, com a dificuldade em se comprar armas de fogo. Muito mais ainda em se portar armas de fogo. Acredite, uma lâmina é muito melhor. Mas muito melhor do que nada. Não é o mundo ideal, mas é melhor que nada. Mesmo para você, que assim como eu, possui várias armas de fogo em casa. Uma lâmina, você pode passar para uma esposa. No caso, tem uma arma de fogo só em casa. Um armado com arma de fogo. E a esposa com uma lâmina ou um filho. Então, uma lâmina para você. Excelente backup. Ou para situações de combate a curta distância. Mais eficiente que uma arma de fogo, acredite. Fica para um próximo vídeo. Eu mostro, provo esse assunto aqui. Ou também, no caso, eu poderia, né? Armar aqui duas pessoas. E eu com a minha pistola. Certamente você entendeu. Lâminas então. Um excelente backup. Talvez uma arma de primeiro emprego. Conforme a situação. Ou então a possibilidade de você montar ali. O seu time de enfrentamento. Muito mais eficiente. Que apenas uma pessoa combatendo. Vamos agora falar de armas para defesa residencial. Uma das melhores armas. Sem dúvida alguma. Uma calibre 12 pump. 7 mais 1. Como essa aqui da CVC. Já tem um vídeo meu específico. Falando sobre essa arma. E também tem outros vídeos. Falando sobre transição. De arma longa e arma curta. E também combate com calibre 12. Assiste lá. Uma combinação perfeita. Para defesa residencial. Arma longa. Uma calibre 12 como essa. E uma pistola. 9 milímetros. Como essa aqui. Capacidade. E potência. Outra dica bem interessante. Muito bacana. É o seguinte. Uma coisa é você fazer a segurança. No caso da sua casa. Sozinho. Outra coisa é. Se o Ricardo, por exemplo. Fosse meu irmão. Morasse comigo. Mulher não, né Ricardo. Sabe o que vai falar. Aí não. Não vou cortar essa parte. Não vou pôr em branco. Mas vamos lá. O ideal é que a família. Toda a sua colabore. Com essa questão de segurança. Tem muitos caques. Que tem mais de uma arma. Na residência. Muitos caques tem. Tem mais armas. Do que pessoas na residência. E isso é muito bom. Mas melhor ainda. Que você os capacite. A exercer o tiro. Praticar o tiro defensivo. Que é bem diferente. Do tiro competitivo. Ou do tiro recreativo. Em stand. Então. Capacite-os. No tiro defensivo. Outra dica. Bem interessante. Principalmente. Pessoal que mora. Em área rural. Como nós aqui. É estabelecer. Com o seu vizinho. Espero que seja. Uma pessoa do bem. Também. Um plano mútuo. De segurança. É de preferência. Claro. Sempre, né. Com emprego de armas de fogo. Com o mesmo propósito. Coloca para mim. Nos comentários. Quais dessas dicas. Você já aplica. Sua opinião. É muito importante para mim. Cara. Dá uma olhada. O que teremos na parte 2. Está imperdível. Momento muito delicado. Momento que você sai da sua residência. Fatiamento. Você pode descer do carro também. Fatiamento sempre. Espero que tenha gostado. Mais que isso. Que você pratique as dicas que eu deixei aqui. Porque conhecimento sem ação. Não vale de nada. Muito obrigado por ter assistido. Deus abençoe você e a sua família sempre. Abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau.